Né, papai? Né? É o filho e papai, mas mamãe. Né? Você vai sair quando? Eu já achei claro. Então, recebeu muita amor e carinho, né, meu amor? Com certeza. É muita adrenalina, professora. Eu amo, pessoal. E adoro, in other words, please be true. In other words, I love you. Fill my heart with songs and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore In other words, please be true In other words, I love you You are all I long for, all I worship and adore In other words, please be true In other words, I love you It's a surprise that God, the Father of the Lord, has provided us That is the arrival of Him, this special moment in our lives And in our families And that He can come with us today He is very personal, isn't it, Mom? If someone has given the hand and didn't ask anything In exchange, think well Because it's a special day I know Don't even tell them She's such a beautiful girl Your smile is beautiful Look at all your eyes Like a little girl She's very beautiful She's a beautiful woman She's her favorite of her É tudo que todos até a dor se vai Quando olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma, me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar O amor é maior que tudo do que todos Até a dor se vai Quando olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em mim Aham, tá bom! É, o joelho... Aham, mas te vejo e sinto o brilho desse olhar E se olhar Que me acalma, me traz força pra encarar Ah! Ah! Ah, ooo, aah, ooo Ah! 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 Ai meu filho! Você é muito lindo Senhor! Você é muito lindo! Ai que bonito! É bonitão, é? Olha que lindo! Você está conhecendo a voz do seu pai? Meu pai está cortando aqui! Deus te abençoe, Pedro! Te proteja todos os dias! Fica presente em sua vida, tá bom? Você está procurando o seu pai? Você está procurando o seu pai? Você está procurando o seu pai? Papai! Papai, que beleza! Você é do... Não, 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 não. Você é do meu pai? Minha mamãe! Eu vou pegar o pategochê, sabia? Olha isso, gente! Que ativo! Não, 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 não. Eu vou entrar aqui com você! Obrigada por tudo! Meu Deus! Meu Deus! Seu Deus te abençoe! E... Eu vou te abençoe! Eu vou te abençoe! Eu vou te abençoe! Aleluia, Aleluia, Aleluia